O ser humano vive em um sonho de desbravar galáxias e encontrar mais planetas parecidos com o que vivemos atualmente. Dessa forma, nós simplesmente poderíamos nos mudar daqui caso algo de errado acontecesse com a Terra, visto que outro lar estaria nos esperando para ser explorado. Eu sou a Luna, e no vídeo de hoje veremos 5 exoplanetas mortais para os seres humanos. Já deixa seu gostei no vídeo se você gosta deste tipo de conteúdo, e se não é inscrito, aproveita a intro para se inscrever. Apesar de na ciência moderna haver conhecimento sobre muitos outros planetas além daqueles que orbitam o nosso sistema solar, isso não significa que necessariamente a maioria deles entregue características que sejam do nosso feitio. Por isso, nós elaboramos uma lista com 5 dos exoplanetas mais inóspitos e potencialmente mortais para a humanidade. Olha só! Kepler-78b Em 2013, duas equipes de pesquisa identificaram um planeta chamado Kepler-78b, que tem o mesmo tamanho, densidade e composição de elementos do que a Terra. O raio desse astro é apenas 1,2 vezes maior do que o do nosso lar, e sua superfície é completamente rochosa. Entretanto, esse exoplaneta está localizado tão perto de sua estrela que sua composição rochosa se tornou completamente líquida. Sendo assim, seria impossível para qualquer humano sobreviver nessa bola de lava ambulante. Glisa 581g Por muito tempo, o exoplaneta Glisa 581g foi considerado um dos melhores candidatos para sustentar a vida humana. Ele tem basicamente o mesmo tamanho da Terra e orbita dentro da chamada zona habitável de sua estrela. No entanto, esse planeta está bloqueado no seu eixo. Isso significa que é sempre a mesma face do planeta que está voltada para o seu Sol. Sendo assim, a única faixa do astro realmente habitável é aquela que está entre o dia e a noite. Os lados do Glisa 581g estão em uma profunda escuridão gélida ou no perpétuo calor do dia. Veja pelo lado bom. Aqui aquela velha discussão de quem gosta de frio ou calor acabaria. Era só cada um morar de um lado. Osíris Oficialmente chamado de HD 209458b, esse exoplaneta parecido com Júpiter foi apelidado de Osíris em homenagem ao deus egípcio, que perdeu parte do seu corpo após ser cortado pelo seu próprio irmão. O nome dele vem do fato de que este é o primeiro exoplaneta descoberto com uma atmosfera de hidrogênio em evaporação. Isso faz com que Osíris deixe um curioso rastro químico pelo espaço. Apesar de ter oxigênio em sua atmosfera, a evaporação do hidrogênio sufocaria os seres humanos com certa facilidade. Mesmo se esse não fosse o caso, a temperatura de mais de mil graus Celsius é o suficiente para tornar esse planeta inóspito. Falando de espaço, logo vem na mente a NASA, não é? Aproveita para ver este vídeo onde conto sobre invenções da NASA que utilizamos todos os dias, logo no card acima. TRS2b Considerado o planeta mais escuro já descoberto, o TRS2b tem uma aparência quase que completamente preta com pequenos brilhos avermelhados. Seu tamanho é similar ao de Júpiter, mas sua atmosfera é composta basicamente de sódio vaporizado e potássio. Por ser 30 vezes mais próximo de seu Sol do que a Terra, a superfície desse exoplaneta pode chegar a mais de 900 graus Celsius. Esse calor surreal é um dos responsáveis pelo brilho vermelho que ele emite. Como esse planeta absorve completamente a luz, não há nada que possa ser feito para que alguma pessoa enxergue o que há dentro dele. Janssen Em 2004, a descoberta de um planeta preso em seu eixo de proporções oito vezes maiores do que a da Terra, marcou a ciência. O 55 Cancri, que seria posteriormente batizado de Janssen, é um exoplaneta que espantou os pesquisadores pela sua série de características mortais. A natureza do astro é um pouco misteriosa, com a única certeza sendo as impressionantes altas temperaturas que tomam conta dele. Assim como outros planetas de eixo fixo, o lado iluminado de Janssen mede aproximadamente 2000 graus Celsius. Ao contrário do que acontece nesse tipo de planeta, seu lado sombrio não é congelado, mas sim tem, apenas metade da temperatura da outra face. Como visto, esses planetas não podem ser substitutos para nossa mãe Terra. Me conta nos comentários se você acredita que um dia poderemos ter a alternativa de um outro planeta para habitar. Gostaria muito de saber sua opinião. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações. Tchau tchau!